Meu amor Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Você pode me malhar, pode até me difamar do jeito que me difamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Ai, 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 você pode me malhar, pode até me difamar do jeito que me difamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor Eu não preciso de conselho, se erra sozinho Olha mais a sua vida e deixa a vida do vizinho Eu não preciso de conselho, se erra sozinho Olha mais a sua vida e deixa a vida do vizinho Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Você pode me malhar, pode até me difamar do jeito que me difamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Oi, ai, ai, você pode me malhar, pode até me difamar do jeito que me difamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Ai, 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 você pode me malhar, diz que pode até me difamar do jeito que me difamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor Quem tem rabo de palha não deve censurar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra também tá arriscada, entra muito bem Você pode me malhar, pode até me difamar do jeito que me difamou Mas acontece que a verdade é essa na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor É, esse é o nosso recado dos fofoqueiros de plantão É, vai dançar porra, meu filho Vai namorar, vai ser feliz É, me deixa É, me deixa É, me deixa